Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, Pelo do Pequim Agora vamos fazer uma brincadeira Desenhando e pintando com papai Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, Pelo do Pequim Oi pessoal Hoje nós vamos fazer algo diferente Nós vamos fazer a pedido da Isabela Vamos desenhar os animais E nós escolhemos alguns animais, não foi Isabela? Aranha A aranha vai ser a primeira O primeiro animal que a gente escolheu Então vamos fazer aqui uma aranha A aranha que a Isabela escolheu Ela é bem engraçadinha assim Aqui ó Sete e oito Sete e oito Então a aranha tem quantas patinhas? Oito Qual é o próximo animal que a gente vai fazer hoje? Coelhinho Coelhinho bem fofinho Olha que coelhinho Que a Isabela pediu para eu fazer Olha Vamos fazer mais um desenho então Olha o desenho que a gente vai fazer também Porquinho Um porquinho Um redondinho Um porquinho redondinho Tá bom, vou fazer ele aqui embaixo assim Com um dentinho Ah, ele vai ter só um dentinho mesmo? Aham Hummm Então tá bom Só um dentinho Bela O dentinho dentro Ia ser para... Ah essa patinha Isso é a patinha Não é o dentinho ainda Porquinho 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 Ainda é muito redondinho Esse porquinho Aham Porquinho engraçadinho Ele é um porquinho engraçadinho Aham Engraçadinho Nosso porquinho Tem uns olhões Aham Tem uns olhões Vamos ver Tem Tem Tem, né? Aham E até a dona lanha E tipo de espada A dona lanha subiu pela parede Mãe é super forte E a derrubou de pum Só passar o vasufra E só saber sozinho E a dona lanha continua a subir Ela é deimosa E é super quente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Tem Nossa que música legal Isabela Ficou faltando o nosso último desenho Qual vai ser o desenho que vai fazer agora? Canguru Então vamos tentar fazer esse canguru Ficou meio congestionado aqui O canguru vai ficar meio pequeno Mas não tem problema Música Muito bem Hoje Vamos escrever aqui Os animais Então vamos aqui Os A Ni Ma Es Animais Nós fizemos vários animais hoje Fizemos Ananha Coelhinho Porquinho Porquinho Coelho Muito bem Você sabe o nome desses animais em inglês Isabela? Como é que é Aranha em inglês? Spider Coelho Bunny Porquinho Então Cê lembra da Peppa? Peppa Pig É Peppa Pig É o porquinho, é o pig e o canguru. Canguru é igual, é o canguru. Então é o spider, bunny, pig e canguru. Agora eu acho que a gente pode fazer... O que ficou faltando, Isabela? Vamos chamar as cores! Epa! Vamos pintar. Papai, você vai pintar um canguru de marrom e um porquinho de rosa. Tá bom, vamos aqui pintar. Pinte, pinte. Eu estou pintando canguru de marrom. Eu estou pintando um porquinho de rosa. Porque todos os porquinhos são rosas. Todos os porquinhos são rosas. É. É verdade. Qual é a cor da pepa? Pink. É, ela é rosa, Isabela. Isso. Já aprenderam que pink é rosa? Olha só o que ficou faltando aqui. Faltou a mão. Não pode deixar ele sem mão, né? É porque pica sem pegar as coisas. É, tem que poder pegar as coisas. Vamos lá então. Vamos ver. Continuando aqui com o marrom do canguru. Canguru. O que o canguru adora fazer? Pular. Pular, pular e pular. Eu gosto de pular corda. Você gosta de pular corda? E até brincar de pique pega. E até brincar de pique pega. Picar de pique pega também? Aham. Nossa, quantas brincadeiras legais. E até brincar de ser coelhinho. Até de pique alto. Até de pique baixo. Até de pique tudo. Ah, você gosta de picar de pique tudo? Aham. E até pique esconde. Pique esconde. Você se esconde bem, Isabela? Aham. Mas a Rafaela não tá pra parar de falar quando está na aula de picar de esconde esconde. A gente não é quem escuta e a gente só sente. Ah, é? Então vamos lá. Continuando aqui pintando marrom o canguru e o porquinho de rosa. Rosa. Eu já tô quase terminando. Nossa, você desenhou. E você, pai? Eu também. Eu vou pintar o neném canguru de laranja. Porque normalmente os filhotes tem uma cor mais clarinha do que os pais. É, e as mães. E as mães. Então, muito bom aqui o nosso canguru de marrom. Eu vou rezar um pouquinho aqui. Tudo bem, não tem problema. É. Agora aqui o laranja. Laranja. O filhotinho. O filhotinho. O filhotinho. O vermelho. O filhotinho. O vermelho. O filhotinho. E o filhotinho de laranja. Eu vou pintar a laninha. Marrom. Posso pintar o coelhinho de amarelo? O filhotinho. O filhotinho. Isso aqui, ó. Que cor que vai pintar o coelhinho? Azul? Muito boa escolha. Você realmente teve uma ideia melhor que a minha. Que parece com uma cor panca, né? É. Vou pintar a laninha. Vai pintar a laninha? Uhum. e de pinte e espalda e de pinte e espalda e de pinte e espalda e na rafaela não botou o tom de leite essa tampa marrom acho que fui eu que estava usando ela agora eu que não pintou ela direito não foi a rafaela vou pintar a perninha da alanha da lança tá então agora eu estou pintando o coelhinho chega pra cá isso temos que chegar a Isabela esperto do desenho porque eu não alcanço na alanha seu bracinho é curto é porque isso é criança isso aí e o braço do papai é enorme é um braço enorme é o braço o braço do papai é de elástico eu tenho braço de elástico é porque é cansada no chão do carro ah é até no chão do carro eu alcanço né aham por isso que você é um elástico seu braço é de elástico é você tem medo de aranha tem tem só um pouquinho só um pouquinho é não muito assim só um pouquinho desse tamanho é é é e o papai dá menos aqui pode pintar de rosas mas você esqueceu de pintar de pintar o ovinho eu vou pintar de laranja eu vou pintar de laranja e aqui vai ser bem pintado e aqui vai ser bem pintado e o que você ia pintar de laranja aqui ó laranja também tá bem caiu caiu pego não tem problema resgatado olha deixa eu abrir pra você a minha mão tá suada é é pronto o lacinho já tá pintado e ela vai ter olho azul ou olho verde dá pra botar olho verde na nossa aranha azul azul não tem nada verde olho azul olha viu uma aranha de olho azul viu uma aranha de olho azul nossa aranha tem um olho azul ventei 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 roucadinho não Iná標 ventei 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 ends aqui de novo. Vamos falar sobre cada animalzinho que a gente pintou aqui hoje. Isabela, que animal é esse aqui? Spider. Que em português é a? A? Aranha. E esse aqui? Qual é esse aqui? Rabbit. Rabbit. Coelhinho. Coelhinho. E esse aqui? Piggy. Porco. É o Pig em inglês e porco em português. E esse aqui é o nosso amigo. Canguru. Canguru. É o canguru e canguru, né? Porque os dois são cangurus em português e inglês. Então esses foram os animais de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Está na hora do nosso tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Se inscrevam no nosso canal. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo se inscreva no nosso canal para sempre receber os nossos vídeos. E aperta no botão vermelho. Isso. E dê like. Dê saco. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.